olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 134 esse ponto ele é múltiplo de 6 mais um então aqui primeiramente vou fazer 6 6 6 6 e assim por diante ok lá no final eu acrescento mais um então aqui eu vou fazer uma correntinha e vou começar fazendo um ponto baixo uma laçada popular 12 aqui no terceiro vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar 23 45 pontos altos ok popular aqui 12 aqui no terceiro um ponto baixo popular 12 aqui no terceiro vou fazer novamente o meu leque de cinco pontos altos 2 3 4 e 5 como novamente 12 aqui no terceiro um ponto baixo por 12 aqui no terceiro novamente meu leque então é assim que vou seguir fazendo essa carreira continuando vou fazer três correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto uma correntinha popular 12 aqui no terceiro faço um ponto baixo uma correntinha mudar uma lançada aqui no próximo leque aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto faço uma correntinha agora aqui eu vou e aqui por trás vou pegar naquele último ponto alto do leque e vou cruzar aqui meu ponto alto ok faço uma correntinha por um ou no seguinte e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo uma correntinha eu vou repetir novamente aqui no próximo leque no primeiro ponto alto faço um ponto alto uma correntinha de espaço uma laçada pega aqui por trás no primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto cruzado e faço um ponto alto cruzado uma correntinha por um ou no seguinte e faço um ponto baixo ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira chegando aqui no final fiz aqui o ponto baixo ok faço uma correntinha e aqui no ponto baixo eu faço aqui um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto vou fazer uma duas três correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto novamente mais um ponto alto ok então aqui onde tem um ponto baixo vou fazer um ponto baixo dou uma laçada aqui no meio do x bem aqui eu faço aqui meu leque de cinco pontos altos dois dois três quatro e cinco aqui no ponto baixo um ponto baixo aqui no meio do x eu faço meu leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo até o final chegando aqui eu fiz um ponto baixo tá então olha só aqui eu tenho um ponto alto e as correntinhas aqui na primeira correntinha que seria o último ponto eu vou fazer aqui um ponto alto eu vou fazer aqui um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 e aqui no mesmo lugar 3 pontos altos tá faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha agora eu vou cruzar novamente meu ponto então aqui no próximo leque no primeiro ponto alto faço um ponto alto faço um ponto alto uma correntinha dou uma laçada aqui por trás aqui nesse primeiro ponto alto aqui tá eu cruzo meu ponto faço uma correntinha de espaço pulo um ponto seguinte e faço um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui pra terminar faço uma correntinha vem aqui no último ponto que as correntinhas que eu subi aqui na primeira dela aqui em cima e faço um ponto baixo agora vou voltar a primeira carreira tá eu faço uma correntinha eu viro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma laçada vem aqui no meio do x e faço cinco pontos altos meu leque 3 4 e 5 aqui onde tem um ponto baixo eu faço meu ponto baixo aqui no meio do x eu faço meu leque então é só seguir fazendo assim dessa forma ok se vocês gostaram deixe uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau